Tô bem sentando com a xerequinha Tô bem sentando com a xerequinha Tô bem sentando com a xerequinha Ela fica de 4 no baile do Iraque Baila do Iraque Ela fica de 4 no baile do Iraque Baila do Iraque Baila do Iraque É só botar tão Com pressão na tua xereca Bota Com pressão na tua xereca Tá gostosa bota Baila do Iraque Bait Tá gostosa bota Ela vem com o conjuntão Fica á vontade O moleque te Apresentam O baile do Iraque Faz ficar de 4 olha Прacido Vai tomando dois moleque Iraqueando E cê vai tomando dois moleque iraquiano E cê vai tomando dois moleque iraquiano Ela vem pro conjuntão, conjuntica à vontade Os moleque te apresentam, o baile do Iraque Vai ficar de quatro, olha pra trás e vem jogando E cê vai tomando dois moleque iraquiano E cê vai tomando dois moleque iraquiano E cê vai tomando dois moleque iraquiano Tem babado não, nega, Matheus Raider, é só meu, tá? A turossuta, pão careca Tô bem sentando com a xerequinha Ela fica de quatro no baile do Iraque Ela fica de quatro no baile do Iraque P.B.B.I. do Iraque, proveita que hoje é seu dia P.B.I. do Iraque, vai mulher de revela E escalhar o dito, vai sentar É do meu povo na guia É só botar tão com pressão na tachereca Botar tão com pressão na tachereca Ela vem com o conjuntão, fica à vontade Os moleque te apresentam o baile do Iraque O Iraque fica de quatro, olha pra trás e vem jogando E cê vai tomando dois moleque iraquiano Ela vem com o conjuntão, fica à vontade Os moleque te apresentam o baile do Iraque Vai ficar de quatro, olha pra trás e vem jogando E cê vai tomando dois moleque iraquiano E cê vai tomando dois moleque iraquiano E cê vai tomando dois moleque iraquiano E o Jainé, seu doidão Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Rip, rip Tchau, tchau